Música Que muitos tiverem De ver o seu rosto Sentir Eu também A mesma Aleluia De ter o bem perto Bem junto a mim Olhar Seus olhos Sireiros e meios E como eu segui Teu férias Assim Queria saber Como era o seu rosto Reclora e vibra Que era Muito lindo Respirava E também Domeia E dava a dor O nome Apesar Alguém assim Para a fuga Os quadros Me encargo Daquele Quem quiser Ser o meu Senhor Aleluia Meu ser na passeio Nunca está na cena É nossa A inspiração Do que eu sou Eu te gostei Não creio Não creio Não creio Não creio Não creio Eu na minha fé Eu na minha fé Oh aleluia Vim 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 O seu botão O seu botão Vim Vim No seu botão Vim Vim Agora Vim Vim Agora Vamos votar Não creio Não creio Não creio Continuar Vim Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Oh, Gabriel! Aleluia! 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 Morreria Oh Senhor rei, que não vovô, o grande amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, O Senhor rei, que não vovô, o grande amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, O Senhor rei, que não vovô, o grande amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, O Senhor rei, que não vovô, o grande amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, O Senhor rei, que não vovô, o grande amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, Pois eu, o amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, O Senhor rei, que não vovô, o grande amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, O Senhor rei, que não vovô, o grande amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, O Senhor rei, que não vovô, o grande amor de Deus, porém eu sei, bem como é que eu sou, É o que você está fazendo, é o que você está fazendo.